Nenhuma segunda-feira é igual a outra. O futuro adora as surpresas. E são elas que obrigam a gente a se reinventar. Conhecemos alguém legal e pá, reinventamos nosso estado civil. Temos um filho e reinventamos todos os nossos dias. Reinventamos um caminho cheio de atalhos que ninguém mais conhece. Nosso jeito de se vestir é uma eterna reinvenção. Combinamos estilos musicais conhecidos para recriar algo completamente novo. Inventamos novas histórias e reinventamos um pouco delas cada vez que contamos para alguém. Inventamos e reinventamos o mundo quantas vezes for necessário. Reparar e colocar limites. Acreditar que não podemos ir além, que nada pode ficar melhor. Reinventar é preciso. E essa é a única coisa que não vai mudar nunca. Chevrolet. Reinventamos caminhos.